Com licença, você reparou se essa dupá se aproximou da Fátima? Não, eu nem creio que se aproxime, seja o que for que tenha acontecido entre eles. A Solange é muito educada, eu acho que você tem uma opinião errada dessa moça. Ah, e se ela é a florzinha que você está dizendo, então por que teve a coragem de aparecer aqui nesse casamento? Como é que eu posso saber, né? Quem sabe não foi por profissionalismo. Afinal de contas, esse casamento é pelo menos uma cerimônia socialmente portadinha. É, e ela é uma jornalista, né? Eu acho que foi isso mesmo que aconteceu, deixou o profissionalismo falado mais alto que o coração. Vocês não estão gostando nem um pouco dessa situação, estou sentindo assim umas vibrações muito estranhas, sabe? Cada vez que os seus olhares se cruzam entre ela e a Maria de Fátima, o coitadinho da Fátima abaixo dos olhos, ela fica tensa, coitada. Mas se ela fica tensa, alguma razão deve ter. Ah, se ele não for assim, né? Se você tivesse pedido a minha ajuda, como você costumava fazer, eu tinha escolhido um vestido de noivo ainda mais romântico. O que é que você está fazendo aqui? Não, mas você acertou a linha, acertou, é claro, né? Romântico, a noiva pura, não podia ser diferente. Mas eu acho que você foi tímida, viu? Eu tinha dobrado o tamanho da cauda, tinha triplicado, esbordadinhos. O que é que você quer comigo? Eu vou chamar o Afonso. Ah, que bom, eu vou gritar. Quer que eu ajude? Você não tinha o direito de ver o meu casamento, muito menos subir aqui. Pois eu acho que tenho, sim. E se você quer saber a verdade, Fátima, eu tentei impedir. Eu tentei, eu procurei o Afonso. Depois o Sardinha procurou o Afonso contra a minha vontade, eu soube até que a sua mãe, que é uma pessoa muito legal, também tentou impedir. Agora é claro que a gente não conseguiu, né? Porque em matéria de sacanagem, eu tenho certeza que você é muito mais forte do que a gente. Eu continuo achando que você armou aquela situação ridícula junto com o César pra me separar do Afonso. Mas eu não tenho prófara. E olha, você fez também mais alguma coisa pra Afonso continuar com a aiva de mim. Agora o que foi, não sei porquê, matéria de sacanagem. Eu tenho de reconhecer que quando eu tô indo, você já tá voltando. E muito bem, tá aí, você conseguiu, tá casadíssima. Deve também ter se juntado com o Dete, né? Pra o Afonso aceitar ir pra Paris. O que eu fiz ou não fiz nada... Cala essa boca, porque quem veio aqui pra falar fui eu. Eu tentei dar a volta por cima. Eu tentei, sabe? Eu tentei me convencer que eu não tava mais nem aí, que eu tinha descurtido o Afonso. Mas não adianta, não é verdade, não é verdade. O que eu vou fazer? Eu não descurti, não. E vendo vocês dois maltarem, então eu tive certeza disso. Meu Deus, mas o Afonso, ele é... Ele é imaturo, sabe? Ele é ingênuo. Deve ser por causa dessa criação que ele teve, dessa víbora que essa infeliz da mãe dele. Mas eu não descurti. Não descurti, eu tenho que reconhecer pra mim mesma que eu amo Afonso. Mas eu ainda sou muito nova, viu? Sou muito nova. Vocês vão pra Paris, sim. Como a Odete queria, você vai ser a dondoca que você sempre quis. Agora, ser feliz, minha filha, você não vai ser mesmo. E não fica pensando que eu acredito que você vai cair, porque eu acho que o bem triunfa sobre o mal. Não, porque eu já tenho idade suficiente pra saber que não triunfa. Você vai cair, mas você vai cair, sim, por dois motivos. O primeiro é aquela ver a frase que é sempre bom lembrar. A gente pode enganar todo mundo por quase todo o tempo. Quase todo mundo por todo o tempo. Mas não pode enganar todo mundo por todo o tempo. Essa nunca falhou, Fátima, e não vai falhar no seu caso. Agora, o outro motivo pelo qual eu tenho certeza que você vai cair, eu tenho certeza, é porque eu vou ajudar. Eu vou ajudar no dia que você botar o pé no Brasil, eu vou estar aqui. Mas com toda a minha força, com toda a minha energia contra você. Eu quero ver se um dia você vai ser páreo pra mim. Pois vai começar a ver agora. Porque aparentemente você ganhou esse round, né? Você tá aí vestida como você queria, com o passaporte que você queria e o nome que você queria. Mas na verdade, sabe onde é que você tá, Fátima? No chão. Vamos, Lucas, tô pronta. O que foi? Demorei demais? Não, não. Não é nada disso. Sabe o que eu acho melhor? Você ficar aqui. Por quê? Vai encontrar com outra, é? Mas calma, calma. Ó, sabe o que que é? Eu vou sair com você. Você não faz o jantar pro teu pai. Ele vai chegar aqui e vai ficar uma fera. Vai descontar tudo em cima de mim. Então tá. Então eu fico e faço um jantarzinho bem gostoso pra você também. Tá? Inhoca aos quatro queijos. Gosta? Uau! Adoro. Adoro. Então vamos comigo até a autaxi, tá? Tá bom. Vem se despedindo. Vem se despedindo. Tchau. Tchau. Não sou maluca, coisa nenhuma nenhuma. Quem você tá pensando? Eu tô falando que ele tá por aqui. Você vai pegar telefone coisíssima nenhuma, tá legal? Olha aqui, minha senhora, por favor. A senhora vai embora. Vamos fazer um trato. Eu não vou dar parte que a senhora entrou aqui. Eu não vou fazer queixa nesse hotel, mas por favor, a senhora vai embora. Pelo amor de Deus, se a senhora não for embora agora, eu vou ser obrigada a chamar alguém da recepção aqui pra tirar a senhora daqui de dentro. Não vai chamar coisíssima nenhuma porque eu vim aqui pra acabar comigo. Calminha, bota esse telefone aí. Bota esse telefone aqui, você não vai falar nada não. Porque eu vim aqui pra acabar com o pai de vocês, tá legal? E não vou sair daqui enquanto aquele cachorro que ele tinha não aparecer. E quando ele chegar aqui, ele vai ter que me dar todo o dinheirinho que tiver no bolso, tá entendendo? Ele não tá aqui, minha senhora. Por favor, a senhora pode procurar. Ele não tá aqui dentro desse hotel. Ele não tá aqui nesse quarto. Mas eu vou ficar esperando. Onde é que ele tá? Onde é que ele foi? Eu não sei onde é que ele está. Não sei onde é que ele foi. Ele não tá aqui. A senhora não tá vendo? Tô vendo, sim, senhora. Mas acontece que eu não tô com pressa. Eu vou ficar aqui esperando ele chegar? Eu vou ficar aqui esperando ele chegar porque eu tô sabendo que ele deve ter dado uma uma saídinha rápida no mínimo pra comprar bombons, caviar, champanhe pra boneca. É tudo que um granfino adora, não é? Enquanto que os filhos dele ficam passando necessidade lá na casa dos pais dele. Acontece que quando ele chegar aqui ele vai me dar todo o dinheiro que ele tiver no bolso, você sabia? Sim. A p... Eu matou você! Eu te dou meu... O que é isso aí? Ela ia gastando dinheiro com meus filhos. Ela gastou dinheiro. Eu mato vocês dois! Peraí, bicho. Ela falou que... Eu matou. Ela falou que o bode expiatório? O bem amado? Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.